Música A arte da galera Ela quer dançar, ela quer mexer No verão está, oito pra remexer Vem dançar, vem remulando Embalando a noite inteira O DJ Alux agitando a quebradeira Ela quer dançar, ela quer dançar Ela se apaixona, ela só pra gente ligar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu não era assim Paixão de uma noite durante o tempinho Eu te falei, meu bem, eu te falei Não, mas eu não faça assim Você tem que ter nação Mas por você que é a voz do lado A fica com o coração Não tenha me perguntar Qual a melhor saída Sou bem-vindo por amor Agora eu vou curtir a vida Já fica aí para o meu beijo todo Eu me venço todo Eu só vou me salvar Sua filha provocando Eu vou mostrar a prática como vou me ajudando Te murcho os cabelos Até ficar mocinha Eu vejo seu pescoço e depois ela arrepia Te puxo, te puxo Pra ver como é que faz Até você gritar Eu quero mais, eu quero mais Aí eu tomo chaco Chacoalhar é bom demais Assim você conhece como é que o mundo faz Faz, 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 faz Assim você conhece como é que o mundo faz Agora vocês vão ver como é que o mundo faz Faz, 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 faz Assim você conhece como é que o mundo faz